DJ Unifu é o fenômeno, o teor dos modinhas De elantra envelopada, as bandidas se amarram Na cintura a quadrada, elas ficam oriçada Oriçada Moleque prodígio, menino esperto As donzela fura a lupa, só arrasta elas pro sexo Moleque prodígio, menino esperto As donzela fura a lupa, só arrasta elas pro sexo De Osasco pra baixada, da baixada tá quebrada Pra quebrada No baile ela vai, no baile ela vem O skunk tá na mente, vários drink tá também No baile ela vai, no baile ela vem O skunk tá na mente, vários drink tá também De elantra envelopada, as bandidas se amarram Na cintura a quadrada, elas ficam oriçada Oriçada Moleque prodígio, menino esperto As donzela fura a lupa, só arrasta elas pro sexo Moleque prodígio, menino esperto As donzela fura a lupa, só arrasta elas pro sexo De Osasco pra baixada, da baixada tá quebrada Pra quebrada No baile ela vai, no baile ela vem O skunk tá na mente, vários drink tá também No baile ela vai, no baile ela vem O skunk tá na mente, vários drink tá também No baile ela vai, no baile ela vem No baile ela vai, no baile ela vai, no baile ela vai O skunk tá na mente, vários drink tá também